E agora você vai acessar comigo aqui a lista do nosso salve, né mano? Porque isso daqui é uma coisa muito importante Você sabe que aqui a gente não apoia nenhuma rima que seja feia Por isso que a gente vai dando um salve aqui pro Beckham Correia Nossa, já começou bem o negócio Aqui no Rimas Elaboradas é uma rima boa cada vez que eu pisco Por isso que depois disso eu já mando um salve logo pro William Francisco Com nós junto aqui eu sei que é sem xilique Logo em seguida pra finalizar o salve é do Lucas Henrique Então muito obrigado por me fortalecer nessa jornada TH do canal Rimas Elaboradas Satisfação? Bora pra cima, vamos que vamos, é nóis É, Luca, eu dou gol de escanteio, mano Hoje você tá de gandula, pois agora não se afunda Pois você tá esquecendo o que disse, o resto aqui é a segunda Não se esquece, porque você já tem um paradeiro no ES Mas acho que você não conhece demais O próximo tour do Silução vai ser no Parque da Paz No Parque da Paz o descanso é eterno Mas o seu sofrimento é no jazzo e surpreso do inferno Por isso eu falo pra você Eu não ataco por resposta, você nunca consegue fazer Você quer falar sobre a minha resposta, a minha proposta Mas o palco é a sua força Sinceramente com você eu sou cruel Eu não vou pro Parque do Inferno Olha que eu tô no céu Mas o palco fica tranquilo Depois dessa batalha ela te chuta pro paraíso Só pra você poder ficar firmão Pra quem tu faz é o caralho Assina o cheque de Trutério na sessão Mas é melhor nessa visão Eu não sei quem é o quarto primeiro No Maquinho ou Zulusão? No Maquinho ou Zulusão? Você não vai bater em ninguém porque eu não vou te dar essa opção Ele falou que ele é o Deus da destruição Onde você descontrói eu sou o Deus da reconstrução Construção de rima E geral com a mão pra cima Você falou de flow, eu quero te mostrar na rima Se precisa de um flow, vem que o Cristo ensina Vem que o Cristo ensina no meio do flow Você sabe que eu tenho a jogada no final de tudo Zulusão dançando naquele jeito Você tá ligado que o pai tá meck Pode ficar suave, ensina em flow pra esse moleque Calma aí, calma aí, calma aí Precisaram de flow, precisaram de show Chamaram Dudu e Cris do beat Você precisa ensinar flow ao quem primeiro precisa Tem que achar no beat Que chato, no primeiro passo foi placo Foi fraco, idiota, igual os amigos do lado opaco E nessa corrida aqui o melhor ganha Eu vou rimar no que eu quero e o beat que me acompanha Ensina lá de flow e faço reconstrução Quem nasceu pra Tiaguinho nunca vai ser periclã É isso aí, isso aí É isso aí, isso aí O grito do silêncio é o mais ensurprecedor É ensurprecedor, é só parada Só uma grita ajuda Soque seu corpo com medo, fala nada Cê tá ligado lá, não deixa eu te falar Então larga o microfone e me frita com o olhar Tô odiado em corpo, balanote beat Aqui na alma em corpo é confiar o ano beat Por isso o daquilo é, falou pra se olhar Eu tô na sua frente, parei pra te carrar Caguejou porque é moleque, cê sabe que tá de olho Você caguejou o furo do olho Eu sou o furo do silêncio, perigado porra E a alma do partido, parei que barulho Barulho que eu não tô pedindo Você quer ganhar e o black tá te pedindo Ele quer a pensada, vamos lá rapaziada Geróis faz barulho pra criança debochada É muito esquisito, é parça de favela Pupere, barilho do banquela Pupere, barilho do banquela Pupere, barilho do banquela Cê sabe, e não tá comendo O Pelé perdeu o date Que o Johnny tá escondendo Que isso, carinho Que isso É o filho Salve Tô cabuflado Não é cabuflado Não é cabuflagem, é cabaleão Com qualquer lugar, tô adaptado Aê, não sabe o que acontece Mano, eu tô ensinando matemática Então vê se não esquece Sabe como eu faço o seu fim Ensino a matemática Zero round pra você e dois pra mim Eu era louro no meu like Que falta de postura Se maldade esse mano não deve tá pela cultura Era só se avisar, sem estresse Mas vem que ia me avisar Que você era o cláuque do ENS Olha só, no pipe Me disseram que esse mano aqui é puta de hype Vou arrastar minha cara e eu faço rima Esse é do tipo que faz de tudo Só bater ou arrastar pra cima Olha só, no pipe Me disseram que esse mano aqui é puta de hype Vou arrastar minha cara e eu faço rima Deseja que nunca vai ter perigo Aí, a rima é perfeita Colpe Dudu Hoje a cobrança vai ser feita É isso que eu te mostro, amor não Derramo porque é contigo na nacional Pode vir geral, nesse momento Porque agora eu vou demonstrar o conhecimento Cê babu Dudu nesse momento Você é igualzinho a ele Muita mídia pra pouco talento É muito engraçado Muita mídia pra pouco talento Há um ano atrás ninguém me conheceu Tão todo mundo sabe o nome Isso foi merecimento Ei, 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 ei Eu, 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 eu Olha só, ventre, espera é sem ele O Dudu teve merecimento Você vaba o ovo dele Olha só Aqui eu não deixo A que eu não deixo Se eu chutar o saco dele vou acertar seu queixo Nossa senhora Inovação Charlles diferente Ele tem poesia É porque tua rima não é piada igual o Didi Dudu, eu só tô comprando a comandia Olha só, sem palavrões É o Didi mais atrapalhado do que os trapalhões Na adrenalina, só que hoje teu avô é um caimamó nas assassinas Ai, entendo razões, é os trapalhões Por isso o Michelin também faz a poesia Cala tua boca, que a sua vida é louca Você é campeão, que a gente tá aqui de sacaria Obrigado o que eu vou fazendo aqui no compromisso É foda, eu vou no improvisado Esse é o moleque que gosta da espada e ainda corta pros dois lados Tá ligado aí? Aí, na espada corta pros dois lados sim, na disciplina Um lado corta tua irmã e o outro lado a tua... Porque cê tá ligado que aqui nós te humilha Quer falar da minha tia, tudo bem, não se cria Você não sabe o passado da sua mãe nem o futuro da sua filha Eu não sei o futuro da minha família Não troca a busca, mas na altura eu descobri Salvador, eu fui lá na Augusta Então eu falo pra você a tática, minha família era um cliente com as primeiras fábricas Porque você ramera quando você faz improvisado Tá ligado, né? Disciplina, fábrica, fantástica, fábrica, a gente tá pirocada na tua prima Com certeza, mano, você se rende, manda o mesmo ataque Você é de maior, pega a mina de menor, não aprende? Tá difícil? Por isso você nem bate, você só vai aprender vendo só o quadrado atrás da cidade Cala a boca! Aí, não vem falar de menor, você não mexe, já é o menor da VG Porque eu vou tacar foda na sua inveja Para de cuidar da minha vida, caralho, tá igual puta Logo você tá falando que eu tô invejando, é isso que você tá falando Eu tô escutando, vou ter inveja do cara que decorou pra todo mundo do nacional Ganhou a roubada do choice e pudriza e tomou um pau De novo, na moral se assemelhe Seu round inteiro é falar da minha vida Cês viram eu falar da dele? É foda Moleque, olha só agora E eu que decoro, não mandou uma rima feita aqui na hora Música 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 Fica doido, tu vai se atar na plaga Tanto alto o seu que clame aí vai assiná-lo Direito de resposta nesse robô Geraldo é bom e manda o pé mentira Geraldo é bom e manda a minha loja e torne o instrumento da fila O papo é no corrento, se a plaga é do bravo abuso Vou ver três três de terroristas e de todo mundo O cara vai chegar forte, fazendo em meio de organização O cara vai chegar forte, fazendo em meio de organização O cara vai chegar um aprendizado e volta pra adquirir Aprendizá eu nunca vou bater a cabeça pra você No communication do bravo, tu acha que é bravo? Meu bondo é bravo e como é meu nome é bem Você é a Voic não se preta, eu sou o tipo de ouro Ele se mata e ainda se duvido da sua pele O cara vai chegar, eu não tenho a presa O cara vai chegar, eu to dificuldade com a violação O cara vai terminar, tu é a pior O tamanho do nariz é que o Predador cheirá a presa melhor O cara vai chegar no caminho, o cara vai chegar O cara vai chegar que a presa está parejado Então agora num sequela Que jogar a toalha com a toalha eu vou Enfoca ela Pra você receber um tag E só que a Brasília ainda já joga o sangue Vale, 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 eu vou te explicar Você não vai fazer nada disso, deixaram de falar Bagulho é doido, é diferente Você é o filho do Gepetto E eu morro igual a sua mente Que filho do Gepetto, agora eu sou cruel Você é a filha perdida do medo do moral O que é bala do Gepetto Deixa eu desculpar o cara lindo aqui Eu vou falar que é o filho Esse cara é uma barra e eu sou uma barra de chica Porque eu não sei o parceiro Nunca vai ser a culpa Falei até de natureza que me resta Eu vou fazendo aquilo que me resta É natureza, você entra em pânico na floresta Entra em pânico na floresta Mas agora eu digo qual que é que você não vence Já que você gostar tanto de natureza Saia nessa batalha e faz cosplay de evanescente Tipo assim, tipo assim Ela até falou de evanescente Vem comigo mano que a minha rima arde É porque eu vou te matar nessa batalha Depois você fala Bring me to life Take me up the sky Take me up the sky Bring me to life Então up and the sky Porque nessa batalha o seu freestyle apenas cai Mas agora eu digo qual é que você não vence Falei evanescente Não entendeu o trance Ó, você falou até de sky Traduzindo o manual até do inglês Isso é céu, você vai virar freguês Só que na batalha Manoel tá do seu fim Cê não ganha nem com querubins nem sarafins Por isso que eu faço um arranjo Que se f*** do querubim Porque o Winnie te é arcanjo Do céu O nome dela é Ravena Explico porque eu tenho pena A falha tá na minha sobrancelha Sua é falsa Coberta de rena Ah, demorou no proceder Agora eu vou mostrar que cê não sabia entender Ah, é de rena Olha, me explica aí, Fê É de rena E daí, eu que paguei Se pagasse no salão Tava maneira, eu falo Mas você pediu pneu de pretinho Do Lava Jato Olha, mano Cê tá de brincadeira Com essa porra aí Minuto de 2 e 50 na feira Olha, não venha atacar a minha aparência Tenha mais decência E seja melhor Na verdade, cê tá certa Eu não paguei lá no salão Eu fiz desfaceria do Instagram Com meu próprio suor Olha, eu sou parceiro Vou te explicar Eu não sou ramelona Eu sou ramelona Conjuga a verba antes de vir rimar Tá ligado? Como é que eu faço? Aqui no C, C, E, A, O, O Isso é uma batalha de MCs Pouco se fode pro gênero Chega com respeito Olha as merda que ele falou Puta, MC de conceito Tava bom, meu parceiro Nós é a contaminação Então olha pro seu redor Então olha pro seu redor E conta quantas mina são Segue então aqui Falo pra tu Cê não é papel higiênico Não é feito pra cu Não entendeu? A gente é casa rima Então é no baguio É sem de tal Cê não consegue Então eu chego natural Tipo o Jack Chan Agora eu falo lá pra tu Que meu rap suspende Tipo vai aqui Acala sua boca Então você só arruma uma treta Eu não fui feito pra cu Porque eu fui feito pra comer buceta Isso foi aí O que você vê Você ajuda Você tá no de nada Sabe que agora Vou te matar Agora nessa imprimizada Hoje na ideia Mata nada, nada, nada Só que hoje Eu vim aqui Pra te matar na beirada Vai não conseguir Cê não chegar no tom Tiaguinho é criança Que o story pro cê É novo pokémon E não consegue Dar mais a sublima Mas a gente testou Não consegue Então não chegar Nada, nada, nada Esse catavulho Olha, tá no xingue Gritar isso pra você É o que? O lanche do Burger King É o que? O lanche do Burger King É 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 o lanche das meninas Eu vou comer todas Coisa que o senhor não consegue Só pra chegar É o lanche do Burger King É o lanche do Burger King De vagina Eu vou engordar McDonald's Deixa eu te explicar Essa sessão E hoje eu vou comer Sua prima no quarteirão Bicho Vai tá Quer dizer que Sem querer bater A guerra vai punhar É que você é perfeita Você pode me ensinar Desculpa Eu te falo Uma verdade Ninguém é melhor que ninguém Isso daqui mano Não é campo de universidade Não é que eu sou perfeita Minha filha Sabe por que você pede esmola Eu sou pique irracionais Minha nota sempre é Dez nove e meio No rolo Na verdade porque Se acostuma Os povo falam muito bem De você Mas na minha frente Você não foi merda nenhuma Por isso minha rima É o meu maior escudo Não esse é o maior escudo Minha amiga Porque nessa batalha Você me tomou E agora você tomou tiro Eu sou saudade De verdade Se mesmo sangrando na guerra Eu aguento até Meu último suspiro É o último suspiro Você cai Eu sou espadachim Sou o último samurai Eu não quero ter foto Eu não quero ter like Quero fazer freestyle Eu não quero ter hype Pergunta lá Porque o Cesar não tá aqui E que eu saiba O Dudu Já batalhou Por isso que Eu chego tranquilo Meu mano Sabe que eu te mato agora E vou mandando freestyle Até cego me entende Se eu estiver rimando em braide Chego botando em cada detalhe Voltindo a Silva Já tá na vertente Sabe que eu sou mais do que suficiente Ontem você me ganhou no FIFA Mas é batalha de rima E hoje é diferente Yeah 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 Batalha de rima É sem caô Mas cê citou vários nomes Pena que cê não rimou Me explica Tudo bem Deixa eu te dizer na moral Chamou e representa mais do que você E você já foi pro nacional Mais uma Você vai perder Meu mano se acostuma Era pro Cid tá na sua dupla Vou falar pra tu Vem o Nicolas Walter Você tomou no sul Aê mano Ele tá falando merda Eu mando no repeat Daíra Me dá seu relógio Aqui ó Vê se acha o tempo do beat Fechou Porque tá Meio complicado Aprendi a rima Um bom improvisa JP MC que faz rima improvisação 90 sabe onde tá o tempo do beat Irmão Na minha mão Essa é você Olha Yeah Tá ligado que cê é cuzão Perdendo o FIFA Só não chama o árbitro de vídeo Porque ele é seu irmão Ê Ê Ê Ê Ê Ê OK 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 Freestyle em 3, 2, 1 Viva Ê Tô no beat mano Você sabe que eu mando improvisação Vamos humilhar vocês na batalha Rafael faz uma ótima reação Por isso eu tô tranquilo Saban é meu mano E agora eu vou acabar com a brincadeira O tempo do beat não tá meia minha mão Olha o Cronos na minha coleira Na litranha 2, 1 Rima, rima, rima Ê Ê Ê Reação é isso é real Só que o que eu vou fazer com você Vai deixar ele com paralisia facial Aquilo que eu faço meu mano Você tá ligado que aqui é um exemplo Otavinho tem 16 anos Mas parece que já tá parado no tempo Blá, blá, blá 90 é baba ovo Caralho irmão Esse mês errou o tempo de novo Salve aí quebrada Muito boa noite Como é que você está Ou boa tarde Bom dia Não sei que hora você tá vendo esse vídeo Caramba Tem vários MC que vai pra batalha de rima Só pensando em dar uns amassos Né véi Ô véi Tô falando isso aí não Que isso véi Respeito aí Cê é doido mano É outro tipo de amassos aí Não me entenda mal Hoje nós separamos vídeos pra você Dos MCs Que amassaram geral Final na batalha Sabe o que é amassar geral Quando você bate muito na rima É meu amigo Eu já vivi uns dias assim Pô por favor ajuda nós aqui mano Dá aquele like aqui Se inscreve no canal já pra ajudar Antes de ver o vídeo já Pode ter alguma rima depois Que você não gosta E aí você não vai querer dar like Sem muita enrolação Vamos de vídeo É nosso que tá Tchau Tchau Tchau